Beleza pura, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Se inscreva no canal, também é fundamental. Bom, o Campeonato Brasileiro começa hoje trazendo uma novidade no regulamento que não me agrada. Acho até que atrapalha e muito o desenvolvimento do futebol brasileiro a médio prazo. Acho até um exagero inscrever até nove estrangeiros por clube em um jogo de Brasileirão. E eu vou explicar isso aí. Antes, vamos rodar a vinheta. Tá aí a vinheta rodada? Não deixe de se inscrever no canal aí, hein? Fundamental. Bom, vamos lá. O regulamento do Campeonato Brasileiro agora prevê até nove estrangeiros por clube. O que o futebol brasileiro ganha com isso? Não vejo nenhum ganho. E mesmo que alguém aponte alguns ganhos, tudo na vida é perda e ganho. Você tem que botar na balança o que eu tô ganhando, o que eu tô perdendo, pra saber se vale ou não a pena. Aqui não é uma questão de nacionalismo não, tá? Se você falasse assim pra mim, ô Baran, pode descrever até nove jogadores europeus. O que você acha? Eu ia dizer, ótimo, ótimo. Vai melhorar e muito. O futebol brasileiro vai melhorar e muito. E aí é onde eu me preocupo. E é onde eu quero falar. Na base. No espelho. Na imagem. O jovem brasileiro crescendo, vendo o modelo de jogo. Não o modelo de jogo, não o modelo de jogo, mas o profissionalismo de um baita jogador europeu. Mas não é isso que vai acontecer. Não é isso que acontece. E o regulamento do campeonato brasileiro não foi feito pra isso. Ele foi feito para que os clubes brasileiros possam contratar até nove jogadores estrangeiros. Leia-se, argentinos, colombianos, uruguaios, chilenos, venezuelano, ora bolas. Será que tem tanto jogador na América do Sul com qualidade pra agregar ao futebol brasileiro? Nove por clube. Mesmo eu tenho a convicção de que os clubes não irão se utilizar desse regulamento. Aí eu até pergunto, então por que fizeram? Mas vamos lá. O que acrescenta ao futebol brasileiro ter tantos jogadores assim da América do Sul? Nada. Nada. Eu usei a palavra tantos. Acrescenta ter três, quatro? Acho que acrescenta. Até quatro, acho que acrescenta. Mais do que isso, o Flamengo tem. E quem mais tem? E atrapalha o desenvolvimento. Gente, vamos pra prática. Quando um clube brasileiro contrata um monte de jogadores medianos da América do Sul, primeiro pensamento, esses jogadores, eles são melhores do que os que temos no Brasil? Isso é o ponto um. Na maioria das vezes, não. Se você colocar na ponta do lápis quais os gringos que se destacam no futebol brasileiro, são pouquíssimos em relação ao número de contratados. São pouquíssimos. Você contrata cem pra ter sete destaques. E aí você atrapalha, porque você fecha o espaço da base, de quem tá surgindo, de quem pode surgir. E mais, hoje, às vezes, é mais barato você contratar um jogador mediano da Colômbia, do Uruguai, do Equador, do que você investir na base no Brasil. Porque o investimento na base, ele custa caro. Ele custa muito caro. Você pega um monte de criança na base, vai investindo, vai investindo, pra sair um ou dois, três, pra você vender pra fora. Isso custa. Sem a garantia de que você vai conseguir vender. Sem sequer a garantia de que daquele bolo, daquela geração, vai sair um, dois ou três jogadores. Então, o que é mais barato? E menos arriscado. Você olhar um jogador já formado, lá com seus vinte e poucos anos, equatoriano, e traz pra jogar no Brasil. Não deu certo, você não renova o contrato. Acabou. Investimento baixo. Investimento pequeno. E aí, a nossa base, como é que fica? Você não tem o desenvolvimento dela, ponto número um. Você tem menos investimento na base. E o pior, quando os garotos surgem, não há onde colocá-los. Por quê? Porque tá infestado desses jogadores medianos do Equador, do Uruguai, do Chile, da Argentina. Não é que eu não queira esses jogadores. Eu quero, desde que, ou se eles tivessem uma qualidade muito superior, para ajudar no desenvolvimento do futebol brasileiro. Quantos arrascaetas nós temos? Se a gente tivesse uma porrada de arrascaeta, pô, que legal, beleza, puta, o garoto da base tá olhando ali, pô, quero jogar que nem o arrascaeta, porra, show de bola. Puta, eu quero ser um goleador feito cano, jogador de poucas bolas, decisivo, um toque só. Cara, espetacular. Pô, eu quero ter a raça do Medel. Bacana. Mas são poucos os jogadores. Eles não ajudam no desenvolvimento, eles atrapalham o desenvolvimento. Nesses dois aspectos que eu citei aqui, do clube deixar de investir tanto na base. Investimento você não vai ter, mas investir tanto na base e de fechar as portas. Ou você acha que o Flamengo, o multicampeão, nos últimos anos, quantos jogadores o Flamengo colocou da base pra jogar no time de cima? Quantos? Pouquíssimos. O Flamengo vendeu lá embaixo já. Será que o Flamengo não tem jogador pra ser revelado? Será? É possível que sim. Claro que é possível. E olha que eu tô falando do Flamengo, que é um caso diferente. Porque, realmente, o Flamengo vem contratando jogadores da América do Sul que fazem diferença. Mas é só o Flamengo. Parece até que esse regulamento foi feito pro Flamengo. E se bobear, foi. Porque qual time do Brasil vai contratar nove estrangeiros, gente? Qual a necessidade disso aí? Também me pego nesse ponto. Qual a necessidade? A necessidade, eu respondo, é essa. De você correr pouco risco. De você não investir. De acabar saindo mais barato. Pegar lá o jogador mediano do Equador. Traz pra cá, ele tá doido pra vir pro Brasil. Salário lá é muito baixo. Você melhora um pouquinho, ele vem. Faz um contrato, não deu certo, ele volta. Qual o risco que você tem? Baixo. Se comparado ao investimento, na base. Você tem que fazer todo ano, todo ano, todo ano, pra saber se vai ou não revelar o jogador. E ele só vai ser revelado se ele jogar. Se o espaço tiver ocupado por um monte de gringo mediano, não vai resolver. Então, eu não sou a favor desse número de nove. Eu não sou a favor. E acho até, ratifico aqui, número muito alto pela capacidade dos clubes brasileiros. Agora, como o regulamento, ele tá lá, foi colocado, ele poderá ser, não vou dizer cumprido, ser utilizado. Você imagina, imagina você, se os clubes da Série A, não vou dizer os 20 não, 12, 13 clubes da Série A resolvem cada um ter nove estrangeiros. Pense nisso, porque o regulamento tá aí, pode ser utilizado. Quando é que os jogadores da base, em que lacuna esses jogadores da base irão jogar? Porque quando você contrata um jogador, você acaba dando prioridade pra essa contratação. Isso é natural. Primeiro que você pensa, não, esse meu jogador era da base, ele já tá aqui. Qualquer momento eu boto, calma, ele já tá aqui. O outro que você está contratando, você acaba botando pra jogar. Porque senão passa a ser um erro enorme de avaliação na contratação. Quando você contrata um jogador, tem muita gente envolvida. E aí você começa a questionar, porra, por que contratou se não bota pra jogar? Então você tem que botar pra jogar. Nem que seja pra mostrar que a contratação foi péssima. Mas você tem que botar pra jogar. Que aí todo mundo vê, esse cara não joga nada. E aí você começa a questionar, mas quem contratou, por que contratou, quem avaliou? Agora, se você contrata e nem bota pra jogar, é pior ainda. Então você tem que botar pra jogar. Em algum momento. Bota pra jogar, fecha o espaço da base. E isso é péssimo para o futebol brasileiro, pro desenvolvimento do futebol brasileiro. Ele é péssimo pra seleção brasileira. Em um momento em que o mundo do futebol, lê-se FIFA, está fazendo de tudo pra valorizar os jovens atletas. Tanto é que a FIFA, a partir do próximo ano, vai promover anualmente a Copa do Mundo Sub-17. Que a princípio era a cada dois anos, agora a Copa do Mundo Sub-17 será anualmente. No Catar. Todo ano vai ter Copa do Mundo Sub-17 no Catar. Os primeiros quatro anos serão no Catar. E a Copa do Mundo Feminina também. Nos próximos quatro anos, todo ano, no Marrocos. Ou seja, é uma preocupação da FIFA de valorizar, de descobrir jovens jogadores. E aí, o futebol brasileiro faz um caminho de não mostrar esses jogadores. Ou só mostrar, eventualmente, numa seleção brasileira. Ou retardar, retardar a ascensão desse atleta. E que isso não venha, ou que isso não se caminhe pro pior. Que a desistência deixe atleta de jogar futebol. O que tem de gente boa de bola, que não se desenvolveu no futebol, é uma grandeza. É uma grandeza. Quem joga pelada, de coroa, e eu já joguei muita pelada, você ouve histórias. Você vê caras que jogaram muita bola. Tu vê o cara, cara, tu jogou muito. Ele fala, pois é. Joguei no time tal, não tive oportunidade de sair. Puta, eu jogava no time tal, entre estudar na época e jogar, eu acabei estudando, porque eu não tinha muita oportunidade. Tá cheio de gente. Bom de bola. E que não teve a oportunidade final. E acabou deixando de jogar futebol. Tomara que isso não venha a acontecer com muitos atletas da atual geração. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vire membro. Isso é fundamental para a ascensão do canal. Até a próxima.